É uma festa que vai a partir do que eu tô preparado Mas o bolo é só forte de bolo E vai de uma foto com o pé Na pistola agora tá comando É um jogo na cara de homem mulher Tem um sustento já matiz Pode ver na hora de ir Nós tem a outra pesada Mangueira, pagueira, pagueira E a planta vão cá Nessa chuva ter uma palanca Então que veste a bebida maluca E, quer dizer a Deus A gente vê em mim, essa onda vem pra lá do meu pai Só no guerreiro, eu tô comando vermelho E o bolo é meu bolo, eu tô com a espada E aí, DJ, DJ, DJ A mão na mão, a mão na mão A mão na mão, a mão na mão, a mão na mão A mão na mão, a mão na mão, a mão na mão E o bolo, a pintada, a boca, a cabeça, o bolo Tota, toca, não te toca E o gelóide te solta Eu tô rádio doce da bolona A mário o ano, tenham mais uma oração E o bolo, a mão na mão, a mão na mão Eu tô rádio doceira Eu tô rádio doceira Com o bolo, a dor em Jackson E o bolo, a mão na minha mão E o bolo, a saliva, o bolo E o balão, a gelóide te lapidão Mexe o solta E o belão, eu tô com a dedução Com o bolo, a�ise de gira Com esse corpo regression E a mão na mão, pensa E o coração, tem o conf清ritto O bolo